Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shidolife E sim, já vazou muitas coisas sobre a próxima utilização Eu sei, é, tem alguns vazamentos aí Que seriam sobre a Genkai do... Do Sasuke e as novas máscaras do... Como é que eu posso dizer? De... Tô esquecendo É, de... De Ambu Então, já botaram o... A fotinho do Shidolife em Coutidão Eu sei que não foi no Shidolife, foi no... Foi no Shidolife teste, né? Mas já dá pra catar de live, dar uma olhadinha, né? Então vamos lá, o que a gente vê na... É... Foto errada, foi mal Também foi errada Tá aí, agora acertei Aqui você pode ver Que mais pra esquerda aí, você vê o... É, no caso do... Desse negócio de... Essa pulheta Eu sei, eu clareei bem aí pra ver melhor Mas mais pra esquerda, cara Você vê identicamente o... O Sasuke Que é lá naquele modo... Que ele luta contra o Naruto lá No Vale do Fim Seria a primeira vez Eu acho que eles lutam lá Que é quando... Ele fica com a Maca na Maldição, mano Então como você pode ver aí Dá pra ver bem certinho, cara Que isso daí se refere à próxima utilização E... O que eles acabam botando... Quer ver, ó... Calma lá Isso aqui Como você pode ver, não mudou, né? Na real, é... O que muda... É... Não mudou mais aqui Não tem quase diferença nenhuma É... Mexeu, entendeu? Calma lá Deixa eu ir no Twitter agora deles Estamos aqui no Twitter deles Aí vemos a primeira mensagem Que sendo o código, né? E uma antes Aí tem aquela... Tem um poder É pra ser da Ginkai do Sasuke, né? É pra ser Ou sei lá O que seria essa coisa aí Tá bem direito Tem gente que acha que é biju Tem gente que acha que é Ginkai do Sasuke Eu acho que é Ginkai do Sasuke Aí parece ser um ataque da Ginkai do Sasuke Mas aí... Mais... Mais máscaras aí de Ambu É, cara... Essa máscara aí da Ambu aí, mano... Tá... Tá perfeita, cara Digo pra ti, cara Tá perfeita, mano Não, não Tá perfeito, cara Tá perfeito isso daí Tá perfeito demais, cara Tá muito lindo Brincadeira Mas tá aí, cara Todos os vazamentos aí Que eles acabaram vazando, né? Alguns vazamentos, no caso, né? Tornou a Ginkai E a atualização Então... É esse daqui o vídeo, mano Muito obrigado por assistir até aqui Que deixe seu like no canal E... Falou, valeu! E fui! E aí... E aí...